Foi ali no Itaqui que eu afinei a minha guela Lá pras bandas da capela mandavam os bichacoro E eu ia campear namoro pelas madrugadas frias E me aloitar com as gurias No baile das negras Vamos lá no Goiânia Em Goiânia, você não esquece daqueles bailes de estouro Que dava fim de semana no rancho das negras doro A negra grande é mais forte, a risca que nem quachara Cuidava a porta do rancho com pedaço de taguara E o gaiteiro virou cai, já tocava com preguiça E a negrada se afrocava que nem burro na carniça Ela pela madrugada, o louco gritava rindo Vamos se acordar, negrada Porque a polícia vem vindo No xará, xá, 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 xá No xará, xá, 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 xá No xará, xá, xá Revolhando a negra vai No xará, xá, xá, xá No xará, xá, xá, xá No xará, xá, xá Vem cá a negrinha do pai Aí que fica a mão E quem chegasse de fora Naquele vento de bruto Ia pensar que as morenas Tavam bailando de luto Tinha uma negra e a bala E outras pretas tem poronas Cada mais pregra e retinta No que cabo de camona Lavavam roupa pra fora E se amandou Num dia faziam baile Outros faziam de amor Porre o grande e negra toro Saqueava no teu portão Pra tomar um passe com Caralho E o céu entra no valeirão No xará, xá, xá, xá No xará, xá, xá, xá No xará, xá, xá Revolhando a negra vai No xará, xá, xá, xá No xará, xá, xá, xá No xará, xá, xá No xará, xá, xá Vem cá a negrinha do pai No xará, xá, 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 xá Vamos fazer o xará, xá, xá Aí que é bom Quem sabe canta junto aí No xarachá xa 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 No xarachá xa 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 No xarachá xa xa Rambolando a negra vai No xarachá xa 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 No xarachá xa 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 No xarachá xa xa Vem cá a negrinha do pai Meu irmão, muito obrigado pela tua presença Que sabem que vem engrandecer ainda mais O nome dos mateadores Devemos muito a ti A cultura gaúcha deve muito a ti Muito obrigado pela tua presença, gaúcho Nosqueira vem que não custará Entre todos Nós somos muito mais fortes Por isso A essa é uma cidade Que hoje está no chinuelo do pago Uma das principais casas Da tradição Do Rio Grande e do Brasil Os mateadores E a todos nós que fazemos parte Desse gaúchismo de hoje De ontem De hoje e de sempre Obrigado Uruguaiana Obrigado E a todos nós que fazemos parte de hoje A todos nós que fazemos parte de hoje Obrigado.